Música Música É, esse aí é o Pabllo Rocha Que vai arrepentar com você agora Fui! Essa é a nossa luta Que eu vou ensinar Debaixo da pote Você vai ter que passar Ela chama o som de geral Amigo, senhor rapaz É o bicho da cara preta Mostra, mostra, vamos ver Mas se passa por não Mas a mania de ver você Contra o que você faz com a pote Passa, vai, não se passa Não chega no meio Você vai ter que passar Debaixo da pote Com a sorraza Não chega no meio Você vai ter que passar Debaixo da pote Mas se passa Depois de ver Você vai ter que passar Debaixo da pote Você vai ter que passar E vai, vai, vai Passando, passa perto Vai, vai, vai Passando, eu já passei Já tô passando Vai, vai, vai Eu também vou Junte lá Isso aí passou Isso aí passou Isso aí passou Tô tomando passando Vai, vai, vai Passando, eu já passei Vai, vai, vai Passando, vai Eu também vou Essa aí passa, essa aí passa, essa aí passa